Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o cantor Raílton Silva Vou cantar um hino pra vocês aqui, em voz e violão O hino que tem por título A Luta Vai Passar Tem um videoclipe lindo dele aí, que eu fiz Vou deixar o link pra vocês, depois se vocês quiserem conferir Vocês dão uma conferida lá, um videoclipe lindo Com banda e tudo Vamos lá A Luta Vai Passar Leia o Tom Silva Ah, e você que não é inscrito, não perca tempo, se inscreva Ativa o sininho, pra receber as notificações Que tem coisa nova vindo por aí, coisa boa, viu? Ei, não desanime Aquela benção esperada já está vindo aí, creia Ei, não desanime O Deus que te ama quer te ver sorrindo Ó, já passou pelo vale, eu sei Tem marcas de dor em ti, cicatrizes que o tempo deixou E quem olha fica fácil, que tudo está difícil, que tudo está difícil pra você Mas o Deus que te ver, hoje manda te dizer, creia A luta vai passar A luta vai passar, pode comemorar A boa tristeza e a angústia, creia que vai passar Confia, descansa Confia, descansa e espera Confia, descansa e espera Deus vai te levantar Hoje Ele manda te falar A luta vai passar, pode comemorar A boa tristeza e angústia, creia que vai passar Se acalma, se alegra e canta, Deus vai te levantar Hoje Ele manda te falar, a luta vai passar A ordem de Deus é comemorar Já passou pelo vale, eu sei Tanto, tanto já chorou, eu sei Tem marcas de dor em ti Cicatrizes que o tempo deixou E quem olha fica fácil perceber Que tudo está difícil pra você Mas o Deus que te ama e te vê Hoje manda te dizer A luta vai passar, pode comemorar A boa tristeza e angústia, creia que vai passar Confia, descansa e espera, Deus vai te levantar Hoje Ele manda te falar A luta vai passar, a ordem de Deus é comemorar Pode comemorar, a luta vai passar A ordem de Deus é comemorar Creia e receba a sua vitória E creia que vai passar Que Deus abençoe Que Deus abençoe